E aí Alessandra, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente trocando ideia sobre o mercado imobiliário, muito bom, né? Lê, fala pra mim aí uma coisa, o que que você acha nessa pandemia, o que que foi que trouxe de práticas inovadoras, que você acha que veio pra ficar, né? Que é uma coisa que foi legal, que funcionou e que vai ficar. Bom, Márcia, acredito que tiveram várias coisas, né? A pandemia, ela acelerou, principalmente na área de tecnologia, muita coisa que já vinha sendo pensado, tanto na área de condomínio como em qualquer outra área, né? E a gente viu que com a pandemia isso teve que ser acelerado. E, assim, o que eu vejo de principal, né? São as assembleias, que hoje em dia a gente já consegue fazer assembleias totalmente virtuais, assembleias híbridas e antes a única forma que a gente tinha de fazer era a assembleia presencial. Então isso trouxe mais agilidade pros condôminos, pra resolução dos problemas. Então é a principal. Agora tem muitas outras. Tem a resolução dos problemas pelo WhatsApp, por e-mail, isso tudo desafogou das pessoas terem que se deslocar, então diminuiu o trânsito em ônibus ou aqui dentro da imobiliária mesmo e a gente consegue resolver as coisas de forma mais dinâmica. Sim. E sem contar, Alessandra, tô lembrando aqui, né? Que a gente ia nas reuniões, era uma confusão. Ah, sim. Sem contar aquela tranquilidade muito maior, né? As pessoas conseguem raciocinar com mais calma, com mais clareza e votar realmente de forma mais tranquila, né? Porque antes, quando as reuniões eram presenciais, às vezes saia, em determinados momentos saia briga, então era muito mais confuso. Achei que profissionalizou, né? E ficou de uma forma muito mais gostosa de se fazer essa reunião e de fazer as votações. É realmente uma coisa bacana que veio. É, é isso mesmo. Na reunião presencial, às vezes, os ânimos se exaltam demais, é difícil a gente conter. E na virtual, as pessoas têm tempo, os documentos estão todos ali disponibilizados. Como turma, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. A presencial, dependendo do assunto, é necessária ainda, porque precisa de realmente um debate maior. Mas a maioria dos temas, a gente consegue lançar os orçamentos, as pessoas conseguem ver com calma. Então, na minha opinião, hoje, a maioria dos assuntos deveriam ser resolvidos em uma assembleia virtual. Concordo com você, plenamente. Agora, Lê, fala pra mim uma outra coisa que surgiu bem forte aí na pandemia e que também acho que é uma coisa que veio pra ficar, são as portarias remotas, né, Alessandra? Eu acho que já começou isso antes, um pouquinho da pandemia, mas eu acho que veio mais forte agora, né? Sim, sim. Por uma questão de economia mesmo, né, que com a pandemia todo mundo precisou rever os custos aí dos condomínios. Então, se antes a gente tinha, sei lá, num universo de juiz de fora com mil prédios, se a gente tinha 50 portarias remotas, era muito. Hoje, esse número quase que quadriplicou e a tendência é aumentar cada vez mais. É uma proposta muito segura, muitas vezes mais segura do que com a portaria presencial. Então, cada condomínio tem que verificar e estudar isso porque realmente é uma novidade que veio pra ficar. Com certeza. E eu também, é outra prática que eu concordo bastante, apesar de ser polêmico, né? Porque algumas pessoas acham que vai ter a questão do desemprego, dos forceiros, mas o que eu percebo, não sei se você concorda comigo, Alessandra, é que fecha-se umas portas, mas abrem-se outras, né? Está tendo esse movimento, né? Está tendo muitas outras coisas que estão surgindo e que a pessoa vai tendo que se atualizar, né? O que está acontecendo no momento pra ela se encaixar em outra função. Sim, com certeza. Nessa questão mesmo da portaria, às vezes a pessoa não vai ser porteiro, mas ele pode trabalhar no próprio monitoramento da empresa e aí se adequar. Depende também da pessoa ter essa disponibilidade, essa maleabilidade de conseguir fazer um outro trabalho. Não é exatamente o que ele fazia, mas tem a ver e vai ter campo pra isso também. Com certeza. Então, eu acho que a dica é essa daí, né? É ficar de olho, né? Não sei se são os condôminos aí. Ficar de olho em custos. Eu acho que tem muita coisa nova acontecendo que ajuda muito nos custos do condomínio, né? Sim. E o pessoal, os porteiros, o pessoal que trabalha, é ficar ligado em oportunidades que estão surgindo também, né? Um exemplo mesmo é o porteiro que sai e portaria, mas entra a zeladoria com muita força também, né? Então, eu acho que a dica é essa. Vamos ficar de olho e ver as novidades que estão surgindo. Não é isso, Lê? É isso aí. É isso aí. E tem conta que sempre trabalhar com profissionais sérios, né? Que você confia, que você busca no mercado, que já tem uma atuação aí mais antiga pra poder não ter problema e nem susto na administração do seu condomínio. E vem pra Universal, né? É isso aí. Universal te dá toda a consultoria aí nessa parte de condomínio. Já tem bastante tempo aí que a gente tá no mercado. Pode te ajudar, nem que seja numa consultoria, numa ideia, numa sugestão. Isso. Lê, então, muito obrigada pelo bate-papo e até o próximo encontro. Estamos aí à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.